Vocês não tão jogando nada, vocês não merecem laranja descascada, comigo não tem esse negócio, é hoje, o que vai acontecer no domingo, vocês tão de brincadeira, mas vocês não né, vocês tão tudo bem, não ainda dá, dá é o caramba xará, para que essa conversa mole, vai dar, vai, não vai dar, vocês tão de sacanagem, seu cerruela, seu zoreiudo, aí cê sabe quem que vai aguentar, eu, eu, eu não jogo mais, não sou eu que jogo, seus erros eram desgraçados, eu que tenho que aguentar, chegar na bande aqui, o porteiro, e aí, como é que foi, como é que foi a sua mãe, eu que tenho, sou eu que sou culpado.